Quando eu vejo o elenco do congresso, eu já sei o que perde e o que ganha Quem me enfrenta no palco é quem apanha, que o lugar onde eu vou faço sucesso Olá pessoal, bem-vindos ao César Pedia Again Hoje é 22 de agosto de 2023 Estive ausente durante este longo e tenebroso inverno Porque estava ocupado Mas entre uma ocupação e outra, eu fui com a minha esposa paraíba, João Pessoa Passei lá 3, 4 dias Praias verdes, aquela água maravilhosa E aí eu meditei um pouco sobre a questão da cultura E como é interessante quando a gente fala em mitologia A gente está falando em cultura Na sua mais profunda essência Porque a mitologia é o contar de histórias É o storytelling É a narrativa através da qual os povos Aqui e ali e acolá Eles moldam o seu caráter É através da mitologia Que você educa A comunidade Desde que aquela mitologia seja adotada Como uma narrativa válida Para explicar os fenômenos inexplicáveis E transmitir moralidade Então é uma espécie de unanimidade Ou vamos dizer assim Todos aprenderam a mesma narrativa Portanto eles seguem o mesmo fio condutor Ético e moral Então vem a cultura da Paraíba Onde eu estava E um dos traços mais característicos Que eu pude absorver Com o contato que a gente teve com as pessoas de lá É o humor O humor desses caras É bem louco E eles tem lá grandes figuras Por exemplo o Ariano Suassuna Alto e compadecida E altos livros Altos trabalhos de literatura Que são valorizados por seu valor intrínseco Mas tem também aquele popular Tem aquele cara do cordel E sempre que eu vou para o Nordeste Eu trago lá um cordelzinho Dois, três Porque é uma coisa muito, muito peculiar E nessa viagem para Paraíba Eu achei um cordelzinho lá Que eu tive que comprar E eu tenho que compartilhar com os senhores Então eu vou ler aqui Aqui do lado Vai aparecer a letra da música O autor é Vicente Campos Filho Minha picanha, minha vida Minha picanha, minha vida Autor Vicente Campos Filho Nós estamos em novembro de 2022 Novo presidente eleito 60 dias depois Chega de tripa com banha Vamos comer a picanha com cervejinha e arroz Com o novo velho governo A esperança que o povo Com a picanha nas entranhas Volte a ser feliz de novo Por isso, feliz eu fico Vou comer carne de rico Chega de cuscuz com ovo Logo no primeiro dia Tive um sonho arretado O povo aqui do nordeste Tava tudo animado Pra comer picanha pura E o gosto da gordura Tava na mente entranhado Eu, passando no mercado Vi uma fila daquelas Mulher, menino e idoso Franzinas gordas magrelas Numa vontade tamanha De pegar sua picanha Botar logo nas panelas Eu entrei naquela fila Com uma vontade danada De comer minha picanha Prometida e esperada Já estava sentindo o cheiro Que agrada o brasileiro Cheiro de picanha assada Eu fiquei desconfiado Pois mesmo a fila andando O povo saia brabo Do mercado resmungando Quando saiu uma velhinha Bem triste e pobrezinha Eu fui logo perguntando Senhora, me diz aí O porquê da confusão Não estão dando picanha? Ela respondeu não Isso é uma façanha Só recebe picanha Quem chegar com o cu na mão Além do cadastro único É pra estar cadastrado No programa do governo Que acaba de ser criado Disse a velha entristecida O picanha é minha vida Isso me foi informado Eu fiquei assim pensando Que história esquisita A pobre velha De tanto comer marmita Não tá boa da cabeça Talvez com picanha Esqueça de cuscuz E com tripa frita Chegando a minha vez Um rapaz me atendeu Está com o cu em dia? Perguntou E eu disse Eu? Que história feia é essa? Para com essa conversa E o rapaz me respondeu Cadastro único É requisito essencial Para receber a picanha E um pacote de sal Pois com esse documento Cadastro em outro momento Num programa especial O picanha é minha vida Veio aqui para ficar É o programa do governo Perfeito para alegrar Todo o povo brasileiro Já tem até estrangeiro Querendo se cadastrar Dali eu também saí Meio desiludido Mas eu resolvi lutar Pois estava decidido Resolvi me cadastrar Para a picanha ganhar Conforme prometido Me disseram para ir Num lugar chamado Crass Fazer o cadastro único E lá vou eu Bem sagaz Chegando lá no balcão Me atendeu um cidadão Bem educado Rapaz Vou mostrar como se faz Para que o senhor não erre O senhor vai acessar Gov.br Preencher todos os espaços Depois de seguir os passos Aquela sessão Ensegue Eu cocei minha cabeça O rapaz olhou para mim E disse Pegue o celular Que eu vou lhe ajudar Assim Vou mostrar o passo a passo E eu disse Em tom de embaraço Pronto Me lasquei todinho E eu saí para trabalhar Logo de madrugadinha E lá no ponto de ônibus Veja que má sorte a minha Estava com meu celular E o ladrão Veio me assaltar Para tomar uma cervejinha O rapaz disse Que pena Mas eu vou lhe ajudar Com o seu cadastro único O senhor vai arranjar Benefícios para a sua vida Picanha, bolsa, comida Nunca mais vai lhe faltar Aquele tão bom rapaz Ligou o computador Me ajudou com o cu Mostrou ser bom servidor Cadastrou bem direitinho Me orientou com um jeitinho De quem trabalha com amor Saí muito satisfeito Daquela repartição Fui ao mercado Feliz com o cu na mão Peguei a fila de novo Pensando Cuscuz com ovo Sei que não como mais não Chegando na minha vez O rapaz disse Tá certo O senhor tá cadastrado Saí com um sorriso aberto Com a picanha na mão E uma saca de carvão Para fazer um churrasco esperto Quando cheguei em casa Eu fui logo ajeitando Com uns três bandas de tijolo Um fogareiro armando Depois de o fogo pegado Eu acordei assustado Com a mulher me chamando Acorda fio de uma égua Que tu tem que trabalhar Levanta logo Depressa Vai o teu café tomar Trabalhar é a nossa cruz Eu fiz cuscuz Cuscuz com cuscuz Coma pra não esfriar Comi aquele cuscuz Olhando a mulher querida Com vontade de matá-la Por me chamar Para a lida Mais tarde eu vou me deitar Para voltar a sonhar Com a picanha Minha vida O autor é Vicente Campos Como eu já falei Ele é de Patos Na Paraíba E ele Deixou o e-mail aqui Eu estou colocando na tela Fiscando os dados aí Essenciais Para não ser Trolado né Ou cancelado no futuro Por crime contra A democracia Então é isso galera O piteco gnóstico Nesse aspecto Da bela poesia aqui Do nosso querido Vicente É o tema Claramente delineado Da enganação arcôntica Os gnósticos ensinaram Que os árcãos Têm uma especialidade A especialidade deles é Enganar E ludibriar E simular E fazer com que Aquilo que não é Seja E aquilo que é Não seja Essa é a demência Arcôntica Quando os gnósticos Chamam os caras de árcãos E eu traduzo como Autoridades Não estou falando Que sou contra o governo Eu acho que o governo Decente Feito por gente decente E que E cujo objetivo Seja A gente É um governo Legítimo E deve ser preservado E é o que nós buscamos Quando a gente fala De eleição É isso que a gente quer A gente não quer Milagre A gente quer Que alguém faça Finalmente alguma coisa Para que a nossa vida Fique melhor Mas as autoridades Elas Fazem você acreditar Que o pior É o melhor Então fica aí E que todos tenhamos aí Uma vida digna Em vez de enganação Atrás de enganação Atrás de enganação Uma observação a mais Eu gostei muito 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 Do que eu estou vendo Do Pablo Marçal Porque ele chegou na cara Do Boulos E fez Um exorcismo Com uma carteira de trabalho Eu achei aquilo Genial Ok Se você aí Gosta da esquerda E acha que o Boulos É um coitado Então Cai fora do canal Nós não estamos falando Aqui com você Um grande abraço E que nós nos vejamos Em breve Até mais Essa aqui é a Terezinha E a gente canta na bola E o moleque eu só namoro E quando a bonita não tá E eu vou limitar e adoro Eu vou levar um carreirão E com meu pandeiro na mão Espera que eu vou te arreitar Mas você não tem atração